Pra toda mulher solteira, ouvir preste atenção Pra você que não conhece, eu me apresento, sou o Dom Me apresento, sou o Dom Pra você que não conhece, eu me apresento, sou o Dom Joga o cabelo pra trás, empilha esse popozão Eu te chamei, você não veio, e nem me deu atenção Marca pra mim, faz o pé, te mostro o que eu tenho Pra toda mulher solteira, ouvir preste atenção Pra você que não conhece, eu me apresento, sou o Dom Me apresento, sou o Dom Pra você que não conhece, eu me apresento, sou o Dom Joga o cabelo pra trás, empilha esse popozão Eu te chamei, você não veio, e nem me deu atenção Marca pra mim, faz o pé, te mostro o que eu tenho Dom, 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 dom Tchau, tchau.